Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu aí mano, novas missões da temporada de Natal, certo? A gente vai ver essas missões aqui, eu já gravei essas missões na live de ontem, tá? Porém eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês, beleza? Então as coordenadas encontradas na fábrica apontam para uma antiga antena militar Talvez um dos trabalhadores da fábrica esteja lá, tá? Então a gente ganha 100 pontos do passe aqui, ó, e 150 azevinhas, beleza? Aqui também galera, precisamos de recursos para reparar o par Você encontrará as melhores pedras do canteiro de calcário Vamos aceitar essa tarefa aqui e essa daqui também Agora vamos aqui, o inverno está chegando Precisamos cortar lenha para as festas Este bar precisa ficar aquecido o tempo todo Você consegue encontrar lenha boa na mata de pinheiros Então a gente precisa derrubar árvores aqui Então novas missões aí do passe para a gente poder evoluir Galera, deixa aí nos comentários aí o que você está achando Dessa temporada aí que você está gostando Já conseguiu pegar as recompensas, beleza? Vamos lá no mapa para a gente poder explorar este local aí E apareceu o evento aqui As coordenadas na dotação da fábrica apontam para este lugar Vamos lá galera, vamos nesta fábrica aqui O restante é bem do lado, ó Mata de pinheiros e canteiro de calcário, né? Essas duas aqui Resetou também aqui a minha fábrica, tá galera? Resetou meu mapa inteiro Vou gravar um vídeo aqui mostrando para vocês A pontuação que dropa cada pós, beleza? Então vamos lá Chegamos aqui no evento Encontra a Nisse Vamos conversar aqui com ela Ela deve estar lá na frente Vamos fazer isso aqui, né? Acho que a gente nem precisa fazer eliminação desse zumbisada Tudo aqui não, tá? Fazer eliminação desse O bom que a gente ganha ponto, né? Então pronto, já subiu esse daqui Ela vai estar aqui Aqui, olha aqui, ó Beleza? Vamos conversar Olá, sumiu? Ah não, mas só chegou bem na hora Se encontrar minhas antenas, posso tentar consertá-la Usando um canal seguro Ok, então, perdi minhas ferramentas durante o ataque Naqueles malditos, não consegui abrir as portões Talvez você possa pensar em algo Tá, então encontrei peças Vai encontrar, vasculhar por aqui, tá ok Tem um baúzinho aqui também, vamos ver o que tem nele Galera, você tá chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva Muito bem-vindo e marque também as notificações Pra você não perder a novidade, beleza Então aqui a gente já encontrou uma delas Vamos vasculhar aqui Eu não lembro muito bem Ok, aqui tem outra, tá E tem outro baúzinho ali também pra gente poder tá É... Aqui, ó, esse aqui subiu Pra gente poder tá vasculhando, tá, ó Então, inchado aí Perfeito, subiu Vamos vasculhar aqui, o outro é um zumbi nele urgente, tá, cara Aí, item encontrado Vamos vasculhar o baú aqui, ó Perfeito, já conseguimos Pé de cabra, comida Muito bom, isso aqui a gente vai precisar desse pé de cabra aí Tá, galera Deixa eu fazer... Vamos fazer a eliminação dele Vamos ganhar um pontinho Já era, subiu Doze pós Aqui tem outro baú E eu acho que o último item vai tá por aqui, tá Eu não recordo muito bem onde tá esses itens Não, acho que vai tá lá na frente do portão Pra ser bem sincero, né Vamos pegar essas coisas aqui pra gente tá A árvore de natal O último item parece que ainda não saiu, galera Que é o... Aquele inteiro, né Não encontrei em lugar nenhum Provavelmente vai sair na próxima semana, né Nas próximas missões Então o último ele vai tá aqui próximo mesmo, ó Vamos vasculhar E a gente vai ter que liberar aqui, ó Encontre as peças Abra os portões Tá, vamos lá Perfeito Abrimos os portões Certo Cadê a... Ó, ela tá vindo aqui, a Nisse Vamos trocar uma ideia aqui com ela, tá Sabia que você... Agora é minha vez Prepare seus modinhos Podem atacar a qualquer momento Então, aqui, ó Subiu rápido Subiu rápido Agora vai vir esse zumbizão aqui, ó O inchado no el Vamos tirar o print aqui Vem aqui, vem aqui Mais um Isso, ó Ó, tira um print Isso, pode ficar um print bacana aqui, ó Não é não? Já era Eita Esse tossinho foi Volte ao bar Ufa, conseguimos Só que Não vejo sinal Vamos lá voltar pro bar, ó Precisamos voltar à fábrica Lindo com os zumbis Eu lidarei com o equipamento combinado Então vamos lá A gente precisa voltar ao bar Pra pegar as recompensas Porém Vamos fazer as missões aqui do mapa Tá ok? Bem tranquilo mesmo Vamos aqui na... No canteiro No canteiro de calcário A gente precisa Quebrar ali, né Os calcários Vamos pegar as missões aqui Certo? Bem fácil Ó, então chegamos aqui, tá galera? Acabei de pegar uma pedra aqui no chão mesmo Nem por aí se a gente tá Craftando, tá? Só colher as que estão no chão mesmo Não trouxe nenhuma ferramenta Vou pegar essa daqui É tranquilo que eu já fabrico uma Só mais uma pedrinha aí A gente já Já consegue concluir, tá? Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui Caída no chão É bom você trazer já uma ferramenta, né? Aqui, ó Já concluímos Perfeito Agora vamos lá na... Na mata de pinheiros E aqui na mata de pinheiros A gente vai precisar Derrubar... É... Derrubar... Derrubar as árvores Tá Ainda bem que a gente já pegou Algumas pedrinhas lá Tá, então Vamos quebrar essas daqui A gente tem que destruir É... Opa, derrubar Cinco aí, beleza? Vamos fazer a eliminação Nesse daqui Se bom, não vou nem pegar, galera Vamos fazer a eliminação Das árvores aqui mesmo Será que essas contas? Essas árvores secas aqui? Acho que é contas, né? Não tá especificando ali qual Bem simples mesmo E vamos lá no... Na fábrica Eu quero ver se mudou alguma coisa lá Que resetou agora a fábrica, tá, galera? Provavelmente Ou se ainda tá a mesma coisa, né? Se ainda tá os mesmos zumbis Eu vou... Eu vou gravar um vídeo lá na fábrica, tá? Bem, galera E na fábrica aqui Aparentemente não mudou nada, tá? A gente vai precisar de uma machadinha ali Eu abri aquela porta ali Tem um bug que eu postei no canal, né? Do carinha ali Pra você poder tá fazendo a eliminação dele Então aqui não mudou nada A única diferença é que não tem aquela... Aquele modo história, né? Que tinha aqui Depois eu vou vir limpar aqui normal mesmo Vamos voltar lá no bar Pra gente ver se concluiu todas as missões Beleza? Voltando aqui no bar aqui, ó Já vamos preencher essas coisas, tá? Haha! Agora eu vou farmar bastante Mano, aqui praticamente Meu segundo dia nessa conta, tá? Pode ver aqui as missões aqui E foi tudo, tá? Pegamos as missões aqui do passe Vamos ver como que foi aqui O valor da carga também aumentou, tá? Então a gente... Eu tenho que me atentar aqui na ração No level 21 Fazer o bookzinho ali das rações Tem vídeo no canal aí No modo privado, tá, galera? Só 250 pontos ali agora Pera aí, receba Perfeito, tá? Então o primeiro caso aí Já foi concluído Pera aí, deixa eu receber isso aqui Eu acho que tá cheio, né? O inventário O inventário tá lotado Por isso que não veio, tá? É... Deixa eu excluir Alguma... Deixa eu excluir isso aqui Beleza Excluí e veio o outro, tá, galera? Então aqui as missões Tem mais uma caixa Que agora eu vou juntar essas caixas Pra poder ver Se eu dou sorte, né? Aqui também subimos Aqui a carga Conforme a gente vai evoluindo Eu perdi uma caixa Olha os itens que veio aqui, mano Eu perdi uma caixa Porque eu tava jogando Minha conta do zero Em live E esqueci dessa daqui Ter duas contas barato É bem louco, tá, galera? Então qualquer dúvida que você tiver Deixe nos comentários aí Agora eu vou gravar um vídeo Mostrando toda a pontuação De todos os boss Tá bom? Então se você chegou no canal Através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade, beleza? Tudo junto Grande abraço E fui! Tchau Tchau Tchau